Ao entrar no rio Jordão, Jesus vem do meio do povo, identificando-se com a nossa carne, revelando-se Deus connosco. Ouve-se uma voz. Tu és o meu Filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. Filho é a primeira palavra. Deus gera filhos. E os gerados têm o cromossoma do genitor nas células. Em nós há o ADN divino. O homem é o único animal que tem Deus no sangue. Amado, é a segunda palavra. Antes que tu hajas, antes que tu digas sim, que tu o saibas ou não, a cada dia, a cada despertar, o teu nome para Deus é amado. De um amor que te antecede, que te antecipa, que te envolve, prescindindo daquilo que hoje serás e farás. A terceira palavra, minha complacência. Termo fora do comum, mas belíssimo, que deriva do verbo agradar. Tu agradas-me, fazes-me feliz, é belo estar contigo. A delícia de Deus é estar junto de cada um de nós. Batizar significa mergulhar. Estamos emergidos num oceano de amor e não nos damos conta. Eu sou mergulhado em Deus e Deus é mergulhado em mim. Eu, na sua vida, ele, na minha vida. Sou dentro de Deus, como dentro do ar que respiro. Dentro da luz que me beija aos olhos. Mergulhado numa fonte que nunca se esgotará. Submergido num ventre vivo que alimenta, faz crescer e protege. É assim que me devo sentir batizado.